A World Video possui uma parceria com a Vogue Internacional e aí nós temos os desfiles do circuito de Paris, Milão e Nova York. Esta semana a gente vai conferir o que é o desfile da Dior, que é uma das grifes mais tradicionais do circuito internacional. E eles vieram nessa estação trabalhando muito bem a geometria, o corte dos tecidos. E tecidos encorpados com muito brilho, umas peças mais pesadas, outras peças com as cores exuberantes, enfim. Um desfile que vale a pena você conferir porque tem muitas peças diferentes e sofisticadas, como é uma marca como a Dior, que é uma grife internacional e uma das melhores do mundo. Que você confere com exclusividade aqui no programa Via da Moda. Via da Moda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL